Muito obrigado, Sr. Coronador. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Fernando Viana e os meus colegas deputados. Bem, eu, por ironia do destino, tenho experiência profissional no setor da arbitragem, não só enquanto jurista, mas também enquanto pertencente ao quadro de juristas de um centro de arbitragem e, portanto, falo por vezes e talvez com alguma deformação daquilo que é o meu conhecimento de causa. Contudo, não é isso que me traz aqui, era apenas para enquadrar a minha apreciação, relativamente à questão em concreto dos conflitos de consumo, no meu entender é absolutamente necessário colmatar uma das questões que o setor aí referiu, ou seja, existem três níveis de adesão, uma que é a adesão voluntária de ambas as partes e, portanto, pressupõe a necessidade de as partes aderirem à justiça arbitral. Outra que é a arbitragem necessária e, portanto, seria um upgrade no sentido e há uma tendência para que os serviços essenciais possam presumir uma arbitragem necessária para a resolução desses mesmos conflitos, ou dos conflitos que se lhes reportam. E outra que eu acho que é indesejável que seria a arbitragem obrigatória numa relação conflituante com a chamada justiça dos tribunais. Os tribunais leia-se ou ouça-se tribunais judiciais. E, portanto, esta é a minha primeira apreciação. Gostaria que o setor se pudesse debruçar um bocadinho sobre esta questão. E depois, uma segunda questão que tem a ver com o acesso. O setor falou de uma forma particularmente interessante que a rede foi evoluindo e, na ausência de rede, houve a constituição de um tribunal arbitral de conflitos de consumo de competência territorial que abrangia todo o território nacional. Isso, digamos que funciona como uma situação supletiva relativamente ao demais território na ausência de rede que lhe seja abrangente o suficiente para colmatar a sua ausência. E, na nossa opinião, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, embora essa seja uma solução que foi uma solução encontrada e tem sido uma solução de recurso, não é uma solução desejável. Ou seja, o desejável seria encontrar a possibilidade de constituir uma rede de centros de arbitragem, de conflitos de consumo, que tivesse efetivação física em todo o território nacional e nós, de alguma forma, apontamos o caminho como o de limitação da área das comunidades intermunicipais em consonância com os municípios através das comunidades intermunicipais, porque, como o setor responderá ao meu colega deputado João Sá, os municípios são parceiros fundamentais nesta rede nacional e, portanto, parece-nos a nós que será possível estender a rede dos tribunais arbitrais a todo o território nacional através de um estímulo também dado pelas comunidades intermunicipais. Por uma razão simples, porque, embora o trabalho que é feito por este Tribunal de Competência Nacional, o CNIAC, é um trabalho meritório, muito louvável, que tem, na ausência de outros, suportado o esforço de reclamação de todo o país, isso não coloca em pé de igualdade reclamações provindas do Baixo Alentejo ou do Distrito de Viana do Castelo, porque as distâncias muitas vezes prejudicam a efetivação de prova, como é do conhecimento, muita da prova é prova testemunhal e deslocações muito grandes podem prejudicar a prestação de prova. E, portanto, se não é, no seu entender, desejável para a justiça arbitral do país que pudesse esta rede ser estendida, nós apontámos como caminho, pode ser outro, mas nós apontámos como caminho viável as comunidades intermunicipais a todo o território nacional, de forma a culmatar ainda esta diferenciação de acesso a este nível de justiça, que é um nível de justiça muito importante, porque este nível de justiça não conflitua com os tribunais, porque, na sua generalidade, as reclamações desentradas nos tribunais arbitrários não se transformariam na sua ausência em processos judiciais, por todas as razões, mas também pela razão das custas judiciais. E, portanto, era nesse sentido que eu lhe colocava esta questão da necessidade de haver uma rede física em todo o território nacional como forma de promoção da igualdade dos cidadãos no acesso à justiça. Eu peço dele já desculpa, eu não vou poder ouvir a sua resposta. Estou certamente muito interessado nela e vou ler a ata e vou ouvir a gravação, mas eu tenho uma intervenção no plenário daqui a minutos e, portanto, será compreensível que eu me ausente e não ouça a sua resposta. Muito obrigado.